Esse é o Tesla Model Y. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou dirigir o Tesla com vocês. Sim, meus amigos, e não tem lugar melhor pra gente começar a falar do que aqui a frenteira. Olha só que frenteira diferentona, né? Não tem respiro nenhum. Só aqui embaixo mesmo. Os faróis tudo LED, como você pode imaginar, né? Bem bonitão. Aqui na frente a gente tem um frontamalas, que eu já mostro pra vocês. As belíssimas rodonas aqui, 21, e sim, com freio a disco nas quatro rodas. Antes, ele tem todas essas câmeras aqui, tá vendo? Pra servir de monitor do carro, porque ele tá sempre observando o que acontece. Aqui, é bem curioso como você abre o carro. Você faz assim, ó, pra pegar maçanete, só que ele já abre a porta pra você, viu? Ó, de novo, ó. Tá trancado, ó. Vou encostar. Ele já abriu a porta. Eu posso pegar aqui e abrir. Agora, olha que louco. Se eu quiser abrir o porta-malas, eu vou ter que vir aqui dentro e apertar o botãozinho, tá vendo? Pra ele abrir o porta-malas lá na frente. Tem que vir por aqui. Por aqui, tá vendo? Não tem, não é botão, não é nada aqui. É tudo concentrado aqui. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você quiser mexer, tá aqui. As luzes pra carregar, não sei o que. É tudo por aqui. O que eu acho bem ruinzinho, viu? Tá vendo? Tem nada de botão. Tudo aqui. E abrindo aqui, então, temos acesso... Bom, não temos acesso ao coração da fera, né? Então, front-malas aqui com uma ferramenta pra você seguir inchado, um pequeno porta-malas aqui na frente. Não temos manto acústico, é um carro elétrico, tudo bem. E não temos braço pantográfico, mas ele segura sozinho, né? Vamos falar da potência. Esse aqui são 514 cavalos e 50 de torque instantâneo. Tração integral, com o peso de 2.056 quilos, 10 a mais que sua sogra depois da feijoada. Tem uma potência aí de 4 quilinhos e pouco pra cada cavalinho e garante 0 a 100 em 5 segundos. Agora o que impressiona bastante é a autonomia. 533 quilômetros com uma carga. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Tesla Model Y. É o Tesla de mineiro, né? Y, Dual Motor. Somos brasileiros e gostamos de uma traseira assim, bem bonita. Você vê o caimento, meio encu pesado. Tem aqui, ó, um mini aerofóliozinho. É realmente um carrinho bem bonito, viu? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto esse carro pessoalmente. Achei ele bem bonito. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui e ver quantos presuntos conseguimos levar. Bastante, bem espaçoso. Ó, dá pra levar aqui, acho que uns 7 presuntos. Tem aqui um belo porta-malas. E não temos, né? Estepe. Tem aqui um outro lugar aqui pra você levar sua sogra depois da feijoada. É um belíssimo porta-malas. Eu gosto, tá vendo? Tem um esquema pra deitar os bancos por aqui. Então é só, aperta aqui o botãozinho. Ó lá. O banco se deita assim. Ele não volta, mas pelo menos ele deita. Tudo forradinho. A hora que você termina de colocar os presuntos, você só aperta o botão. Isso de ficar abrindo e fechando na mão, não. Isso é coisa de plebeu. E eis que finalmente entramos aqui no banco de trás do Tesla Model Y. Não gosto, não gosto. Teto de vidro. Tetão de vidro, né? Não tem redinha. Não tem nada. Não temos alça PQP também. Olha só que coisa, hein? Que pobreza. Que pobreza, hein? Rapaz, esperava acabamento, né? Mais primoroso. Banquinho de couro aqui, né? Tem encosto de cabeça. Tem cinto de três pontos pra todos. Se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir aqui. Tem dois porta-copos. O espaço é bem bom. O banco da frente tá regulado pra mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. É, ó. Um kid de espaço. Um kid. Aproveita e deixa um tapa aí no like pra ajudar o canal. Estamos aqui na Espanha filmando na correria aqui. Duas portinhas USB-C e saída de ar pra quem tá aqui atrás. O espaço aqui é bem bom. O túnel central é plano. Dá pra três pessoas viajar aqui de boa, viu? Qualidade da porta aqui é bom, ó. Soft touch. Aqui couro. Aqui couro também. Aqui, ó. O vidro, ele não tem moldura, né? Tô conseguindo abrir. Agora, o negócio que é bem legal é pra abrir a porta. Você tem esse botãozinho. Agora que você aperta, ele destrava a porta. Pra abrir pra você. É tipo, eletronicamente, ó. Bem acabadinho, hein? Curti. Agora, aqui na frenteira, malandre de vídeo-opinião, hein? O banco é bem confortável. Eu gostei do banco. Bem bonitinho, por sinal. E aqui tá escrito Model Y. Pra você não se esquecer. Vai que você acha que é uma Fiat. Doblou. Agora, vamos lá. Não temos nada aqui. Não temos... Redapt display, não temos nada. É tudo aqui. Tudo. Tudo. Você vê. É bem rápido. É bem fluido. Tem várias coisinhas legais. Como a câmera. Aqui, o cara que deixou a gente filmar. Muito obrigado. Muitas graças. Tudo, ó. Abriu uma leira. Abri isso. Abri aquilo. Tá vendo? É tudo aqui. Você pode girar aqui o carro pra ver o que você quer abrir. Enfim. Tem várias configurações aqui do carro. Que eu já mostrei pra vocês. Serviços. Software. As luzes. Quero mexer as luzes internas. Tudo aqui. Pedal e direção. Então, se eu quero mudar o modo de condução. Vou ter que vir aqui. Eu gosto que uma é esportiva. Outra é relaxada. Relaxada. O modo de direção e o track mode pra você pisar. Calma que a gente já vai dirigir. Sim. Vamos dirigir. Assistência off-road. Olha só. Que coisa curiosa. Esse carro tem tração livre. De repente você tá atolado aí na neve. Tá aí. Bem legal. Bem bacana. E as configurações do piloto automático. Que é o grande tchananã do carro. É isso. Piloto automático. Agora. Como eu disse. É tudo concentrado aqui. Absolutamente tudo. Por exemplo. Você vê que o volante tem dois boistãzinhos aqui. Dois. Dois. Tá vendo? Pois então se liga. Tudo que eu for fazer. Eu vou ter que mexer aqui depois. Então, por exemplo. Controle. Certo? Então, vou mexer no retrovisor. Olha lá. Ele dobra. Beleza. Quero ajustar o retrovisor. Então, o primeiro clico aqui. Quero mexer no retrovisor direito. Retrovisor de lá. A hora que eu clico lá. Olha. Ele me mostra pra eu mexer por aqui. Então, eu giro aqui. Pra mexer lá. Tá vendo? Eu seleciono aqui. O que eu quero mexer aqui. Rapaz do céu. Que coisa confusa. Não só isso. Como a direção também, ó. O ajuste KID. Mas é aqui o ajuste KID. Olha que loucura. Olha isso. Muito. Muito. Não. Aí não dá, né, galera? Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu gosto de coisa moderna. Mas é um exagero, né? Não precisava disso tudo, né, galera? Convenhamos. Não precisava disso tudo. Não só isso também. Como outras coisas que eu quiser mexer. Vai ser tudo aqui. Tudo aqui. Por exemplo, o câmbio fica aqui. O que é legal. E aqui também você aciona o piloto automático. E aqui a seta e o limpador também. Buzina e tal. De resto, ó. Tem esse acabamento aqui que imita madeira. Que até que é bom, viu? Aqui em cima, ó. É um soft touch mais ou menos. Mais ou menos. Aqui tem esse tecidinho. Aqui tem espelhinho. Opa! Parece um negócio de tablet. Com luz. Bem legal. Bem bacana. Retrovisor fotocrômico. Limpador automático. Tudo isso. Ele gira como no BYD. Não, não gira. Não, não. Lucão, o que que tem a ver um Tesla com a BYD? Muita coisa, amiguinho. Muita coisa. Tem um joguinho isso aqui que você consegue jogar. Inclusive, isso daqui é o mais legal. Ah, não tá disponível pra eu mostrar. É um joguinho de corrida que se você começar a jogar. Lógico, com o carro parado. Você controla pelo volante o joguinho de corrida. Pois é. Pena que não tá disponível pra eu mostrar pra vocês. Tá vendo que ele até mostra aqui o símbolo do volante. Pra você saber que dá pra jogar com o volante. Descendo aqui mais pra baixo. Aqui, ó. O acabamento em couro. Bem acabado aqui, hein. Carregador por indução. Aqui nesse Breguenite aqui, né. Aqui tem o porta-luva. Aqui também, pra abrir, tem que vir para cá. Tem que entrar aqui dentro do... Ah, eu nem sei como é que faz isso. Vamos ver se eu consigo fazer. É. É muito. É muito pra minha cabeça. Eu não precisava, né. Ser tão... Tão assim, né. Tão... Coisa dentro. Imagina você dirigindo isso daqui. Você tem que parar pra abrir o porta-luva. Pra quê, né. Pra quê. Aqui, ó. Hora que você abre. Temos um porta-treco. Temos um tamanho muito bom. E iluminado. Você pode fazer assim. Dois porta-copos. Porta-treco é bom pra esconder o telefone da sua amante. Ou do seu amante. Você abre aqui. E tem um outro porta-treco. Também iluminado aqui. Com uma tomadinha 12 volts. E é isso. Não tem muita coisa pra mostrar. Tem a porta. Esqueci de mostrar a porta. Tem botão pro vidro. Pelo menos isso. Aqui, ó. Bem acabado, hein. Bem acabado. Ó. O botãozinho aqui. Pra abrir. Conforme eu tinha mostrado pra vocês. Ele abre eletronicamente, né. Ele destrava eletronicamente. A porta sem moldura. E o cinto aqui tem regulagem de altura. Agora sim, chega de falar. Vamos levar essa máquina. Dar um rolê. E ver qual é que é. Finalmente chegou o dia do carro-chefe dirigir o Tesla. Será que nós vai gostar? Será que não vai ser lá grandes coisas? Vamos dar um rolê, então. E ver qual é que é. E é isso aí, galera. Finalmente a gente é a bordo do Tesla. Finalmente. Olha, ele já tá lendo tudo aqui. Já tá lendo tudo. Que legal, hein. Que legal, hein. Olha só que bacana. Estamos aqui com o nosso amigo Matzio. Aí, pessoal. Bora. Bora, bora. O cara abriu a porta que mostrou aqui. Olha que loucura, bicho. Ele mostra tudo. Mostra tudo. Legal, hein. É engraçado que antigamente eu via muito review gringo, né. Os caras reclamando do acabamento. Eles melhoraram. Aqui ainda o acabamento é bem porquinho, né. Mas eles melhoraram bastante no acabamento. Eu não gosto, né. Vocês sabem que assim que eu não gosto nada de ser tudo enfiado aqui na centena. Caramba. Deu um coice aqui, galera. Deu um coice. Olha. Nossa. Rapaz do céu. É muito rápido, mano. É muito rápido. Foguitão. É difícil. Ó. O piloto automático já está funcionando. Tá dirigindo pra mim, ó. Não tô fazendo nada. Fazendo nada, nada, nada. Tá fazendo tudo, ó. Distância do semáforo. Viu que fechou, parou. Ele sozinho viu que o semáforo ia fechar e ele parou. Então assim, dá pra você dar um rolê sem fazer nada. Ficar só aqui, ó. No Tinder. No Tinder. Vendo as coisas. Olha só que legal. O acabamento é bem bom, viu. Melhorou bastante de antigamente. Eu vi os vídeos gringos, o pessoal reclamando muito. Não tem muito o que reclamar aqui não, viu. Bem bom o negócio. Como eu tava falando, eu não gosto, né. Disse de ser tudo concentrado aqui na tela, enfim. Eu também não gosto disso da ausência de botão, né. De ter que colocar ali. Uma coisa que eu esqueci de falar é que você pode mudar a buzina. Você pode colocar uma buzina de peido. Se você quiser pra você lembrar da sua sogra. Mas muito legal, viu. Acabamento. Epetaculê. Estamos aqui hoje na Espanha, né. Eu fiz um vídeo mostrando. Vou deixar o card aí. Mostrando os carros aqui na Espanha. Muito legal. Tipo esse daqui, ó. Né, Matheus? Prius. Híbrido. Pirua. Pirua. Não é o carro perfeito? É o carro perfeito. Pra quem não liga pra beleza, é o carro perfeito. É mais bonito que o normal também. Pior que é, né. Ele é menos feio. Menos horrível. Menos horrível. Menos horrível. Menos horrível. Olha só que legal. Ó, aqui a gente tem a Toy Box, ó, Lucão. Daí você pode botar, ó, aqui se a gente falar. Você sai falando pros outros. Emissiones. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, o carro da frente vai andar. Ó lá. Ele seguiu sozinho. Eu não fiz nada. Ele vai seguindo. Não precisa fazer absolutamente nada. Ó lá. Ó lá. Parou, parou. É o carro da frente aqui. Ia jogar pra esquerda e ele parou por segurança. Mas olha que louco. Primeira vez que nós estamos dirigindo um Tesla. Primeira vez que a gente dirige na Europa. Primeira vez que a gente dirige na SP. Primeira vez tudo aqui. E é muito louco isso. O esquema aqui é muito louco, viu? Clica duas vezes no piloto pra gente ver se ele vai ficar parado mesmo porque o sinal tá aberto, fechado. Não. Não tá disponível. Não acionou. Não, não aciona. Não aciona com o sinal. É, ele não aciona o piloto automático e ele vê que o sinal tá fechado. É louco demais o bagulho. Ó lá. Ó lá. Dá pra você jogar... Olha isso daqui que louco. Dá pra você jogar o peido pra um dos bancos. Aí você joga o peido onde sua sogra tá sentado. Você peidou, sogra. Você peidou. E autonomia, hein? 510. KM. É realmente um carrinho bem rápido. É realmente... E isso assim, eu sou um cara que eu não gosto desse excesso de tecnologia, desse excesso de central multimídia e tal, mas é bem legal aqui, hein? Bem legal. E é louco porque a gente conseguiu dirigir aqui, né? E emprestaram o carro pra gente. Teve loja que a gente foi que nem deixaram a gente filmar os carros parados, né? Mas é muito louco, ó. Ó a pisadela aqui de saída de semáfora. É muito rápido, velho. É isso, né? Tração integral. É um carro bem legal, viu? Mas eu acho que o mais legal mesmo é o sistema de autopilotagem dele, né? Porque hoje, meio que já... Tira a mão do meu volante, cara. Tira a mão do meu volante, cara. Tem muita... Hoje, muitos carros elétricos já fazem, né? Isso de pilotar sozinho e tal, mas nenhum faz tão bem assim como esse daqui. Outra coisa que também já ficou comum no carro elétrico é toda essa potência, né? Você tem Volvo aí que faz até mais rápido que esse carro aqui. Mas é realmente bem impressionante. O sistema de autopilotagem é bem impressionante. É bem acima do que a gente tá acostumado no Brasil. É bem diferente. Eu não tenho a menor ideia de onde que eu tô indo, tá, galera? Tô andando reto aqui. Não conheço nada. A gente podia ter colocado algum caminho aqui no GPS. Mas a gente tá se livrando do trânsito. E tem as câmeras aqui também, né? Opa, o cara tá dando ré aí. Eu não vou aí. É um carrinho bem esperto, bem legal. Olha só. E não tem nada. Você vê, nem o limpador de para-brisa aparece, né? Ele fica muqueado ali. Esse é um visual muito, muito minimalista. Eu já não gosto, né? O teto de vidro também é um negócio que eu não gosto. Não tem porquê não ter um velocímetro, né? Pois é, né? Podiam colocar uma telinha aqui pequenininha. Como a Mustang Mach-E, por exemplo. Olha, ele tá lendo o semáforo. E a velocidade de semáforo. E a velocidade de semáforo. Louco. Olha, mano. É muita esguisnorância. É muita, é muita. Aqui é contramão, Lucas. Aqui é contramão, Lucas. Mas a sensação de torque parece muito maior do que a de um SEAL, não parece? Parece. Não sei o que tem em um Tesla que é tão diferente. Parece. Os dois são torque espontâneo, né? Eu realmente não sei. O SEAL tem mais torque. Mas aqui você realmente sente. Muita coisa, gente, da BYD, enfim. Ele tem aquela seta das BMW antigas. Que fica a seta eternamente. Muita coisa de modernidade que a gente tem hoje na BYD é por conta da Tesla, né? Eles meio que copiaram ali, né? Pra não usar outro termo. Quando a Tesla foi fabricar lá na China. Então, muitas dessas tecnologias que a gente vê hoje embarcadas nesses carros são graças a isso. Gostei do peso do volante. Olha um buraquinho aqui. Suspensão boa, hein? Muito boa a suspensão. Muito boa a direção também. Rapaz. Rapaz. E isso, né, galera? Os carros da Tesla fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Ô, Megane, hatch manual. É, hatch duas portas. Muitos carros da Tesla fizeram sucesso lá nos Estados Unidos por conta do sistema de recarga, né? A recarga é muito rápida e tem em todo lugar. Você coloca aqui no GPS que você vai pra um posto de recarga. Ele já pré-condiciona a bateria pra hora que você chegar lá, a bateria tá na temperatura ideal pra ser carregada. Ele já mostra, ó, tem tantos carregadores, mas tá ocupado o carregador. Tem tantos carregadores, mas não tá com carga boa, tal. Isso realmente é muito legal. Isso realmente faz muita diferença. Mas essa coisa de, ó, eu ter que dirigir aqui e olhar o velocímetro aqui, pra mim é terrível, cara. Terrível. Vamos ver o freio. Nossa, freia bem, freia bem, freia bem. Ó, freia muito bem. Freia muito bem. Freia muito bem, verdade seja dita. Muito legal, hein, galera? Muito legal. E é isso aí, galera. Queria agradecer muito vocês. Obrigado por assistirem. Hoje não tem nota, né? Tô só dirigindo. Gostei, gostei bastante do carro. Eu vou falar pra vocês que eu me surpreendi. Eu não esperava que esse sistema de autopilotagem fosse tão bom assim. Eu não esperava que o carro fosse tão divertido de dirigir. É bem diferente dos elétricos que a gente tem no Brasil, sim. Achei bem legal. Obrigado por assistirem, galera. Um beijo no coração de vocês. Foi na correria esse vídeo. Muito obrigado. Se não fossem vocês assistirem, isso jamais seria possível. Obrigado por assistirem, galera. Nos vemos na próxima. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. E valeu!